No dia do aniversário de 56 anos, o governador Rui Costa assistiu a misa de ação de graças na Igreja do Bom Fim, ao lado da primeira-dama Aline Peixoto e dos quatro filhos. Autoridades e fiéis participaram da celebração conduzida pelo reitor da Basílica, Padre Edson Menezes. Uma alegria enorme, uma emoção forte, principalmente depois de uma caminhada maravilhosa como a de ontem, muita cidade lotada, muita gente. Eu quero agradecer todo o carinho e toda a homenagem. Como todo baiano, o governador no dia do aniversário vem como um peregrino, pedir a proteção do senhor do Bom Fim, pedir conforme suas necessidades, mas sobretudo vem agradecer pelo dom da vida. Depois da missa, hora de comemorar com bolo e parabéns. Pá, 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 Pá.